É sorrindo Que eu canto as minhas dores Pra que o mundo Não soube do meu prato Na quadra juvenil Dizem que há flores Só encontro espinhos Entretanto Na quadra juvenil Dizem que há flores Só encontro espinhos Entretanto Não posso Cantar a mocidade Que de luto Trajou a negra veste Meu viver Tem o símbolo A saudade Meu sorriso É a brisa A brisa Não se preste Meu viver Tem o símbolo A saudade Meu sorriso É a brisa Não se preste Quem me porta Colher da glória palpa Quem me portam Promessas do porvir Quem pudera Tornar feliz Minha alma Hoje acaso Entre glórias ressurgir Quem pudera Quem pudera Tornar feliz Quem pudera Minha alma Pode acaso Entre glórias ressurgir Não Eu sempre Hei de ver O impossível Colocado Entre mim E a felicidade Hei de ver Qual barreira Intransponível A coroa De coife De saudade Vem de ver Qual barreira Intransponível Intransponível A coroa De coife De saudade De saudade De coife De saudade